Doutora Odete da Silva Viegas, até tem questão, né? Hoje responde quando a informação, né? Até tem paciente, idê alaissai, o seu centro saúde com o Moro, que desconfia, retém sintomas de covid-19. Odete da Silva Viegas explica, se dá sim uma informação quando o cidadão, né? Também se dá esse esforço, o que o cidadão refere. Verbalmente, hoje, temos a informação, o comandante, com a polícia Armando, sobre o caso, né? E contato o nosso serviço de vigilância e epidemiologia no centro do Moro. Então, nós temos dados, mas nós temos dados, e 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 nós temos dados. O caso, ainda não é, até tem saída. E ainda não é, mas eu tenho até com a colega maluco, que tem estigmas, ou discriminação, né? Há lá, que é o caso, e os sintomas, não tinha — enfim, Então, o trabalho, o trabalho, o trabalho dele, … o caso positivo, então, não é um problema. Do idade, o SUSI Centro Integrado Gestão em Crise e a Loron Sanur Recensia, fulana, Timor-Leste, resista o acaso confirmado Ramon Sanur Recensia. o se sanou recensia-ne na ida recupera-ona. Xeni Fernandes, Jacinto Fouca, GME.